Gente, a gente brinca com sorte, com isso, com aquilo, põe uma música pra emocionar os nossos ouvintes. Enquanto vocês vão, podem continuar ligando aí. Imagina você ter 40 anos de idade, é jovem, é muito jovem. Imagina você ter 40 anos, ter uma filha de 14 anos, e você está separada da sua filha, porque você contraiu câncer. Primeiro num seio, depois no outro seio, e houve metástase, e o câncer atingiu os ossos, o fígado, e os pulmões. Olha que situação, pra um Natal, é uma situação que vamos falar sério, hein, gente. É muito triste. E essa senhora, devido o estado avançado da doença, ela está internada em São Paulo, no Hospital Instituto Brasileiro de Câncer, lá no Hospital da Mooca. Então, ela tinha câncer numa mama, teve na outra, está com metástase nos ossos, que é uma dor horrível, no pulmão, e no fígado. E essa luta dela, já dura 5 anos. Ela faz uso dos medicamentos Xarelto 20 Mg, Vonal Flash 8 Mg, Gabapentina 300 Mg, Morfina, e outros remédios para dor. Há dois meses, ela não vê a família. E o sonho desta mulher jovem é vir passar o Natal com a sua filha em Campo Grande. Pode ser que seja mais um Natal dos vários Natais que eu desejo a ela. Mas, pelo estado da doença, pode ser também o último Natal que ela venha passar com a sua família. Eu não gosto de falar nisso, especialmente na época de hoje, que é mês do Natal, onde está todo mundo muito sensível, você ouve um negócio como esse, você fica sensível, você tem vontade de chorar. É muito é para a gente ver mesmo que tem muito sofrimento à nossa volta e a gente tem que pedir a Deus a inteligência para tentar pelo menos, sei lá, melhorar as coisas que já estão bastante ruins. esta mulher, o desejo dela é vir para Campo Grande passar o Natal com a filha, porque ela já está residente no Hospital Instituto Brasileiro de Câncer da Moca, em São Paulo. Ela só tem uma filha de 14 anos e o esposo que devido aos vários problemas da família teve que parar de trabalhar. E é claro que isso dói na gente, dói no coração da gente, a gente sente, a gente a gente se entristece com isso, chega aqui, chega aqui um pouquinho. Vir de de ônibus, ela não consegue por causa das dores. Imagine a situação que ela está vivendo. Ela está, ela tem 1,69m e está pesando apenas 54 quilos. Está num processo constante de emagrecimento. Eu não dei o nome dela aqui, mas é claro que vocês estão vendo que eu estou pedindo para que vocês tenham piedade dela, tenham dó dela. Vocês encarem este assunto com a mesma responsabilidade que a gente encara. E nós fizemos, aliás, mostra o GG, posiciona o seu microfone mais para cá, isso, posiciona mais para cá e mostra aqui Dona Érica Fernanda que está comigo em mais essa luta porque ela conhece bem este assunto, né, e que é claro que nós vamos pedir a vocês para que, por favor, se puder, colaborem. Para ela vir de ônibus, ela não aguenta vir por causa das dores. Ela tem que vir de avião. e nessa época agora, claro, tiram o couro de quem vai viajar de última hora e esse pedido chegou às nossas mãos. Nós temos acompanhado essa senhora já de algum tempo, o sofrimento dela, mas agora chegou no momento em que ou a gente consegue e traz ela para passar o Natal com a filhinha dela ou não consegue e não vai mudar nada na sua vida. A única coisa que pode mudar é você simplesmente dizer, olha, eu posso colaborar. E quando, dona Érica, bom dia. Bom dia, bom dia, B. É muito triste um assunto desse, é ou não é? Só de ouvir você falar e me vem a cabeça. Posiciona um pouquinho mais longe do microfone, que esse microfone é igual a vocês, é muito sensível. Essa é dona Érica Fernanda que fala aqui conosco todas as manhãs sobre tempo e temperatura. Agora vai fechar o tempo ou vai abrir o tempo? A gente quer que abra o tempo. A gente quer que a Letícia, eu vou falar só o primeiro nome dela, que a Letícia renasça, que a Letícia volta, que a Letícia volte pra casa, pra família, pros amigos. Falar da Letícia não tem como não se emocionar, porque a Letícia é de um espírito, de uma alma tão boa, ser humano tão incrível, que dá até uma revolta na gente de saber que ela tá numa situação dessas, sabe? Uma pessoa do bem, que sempre, com todo mundo, nunca fez diferença a ninguém, sempre tentando elevar a autoestima, fazer o bem ao próximo, o sonho dela era ser enfermeira, ela começou, mas devido à doença ela parou, né? Ela, o esposo e uma única filha, e desde a descoberta do câncer, a vida dela virou de cabeça pra baixo. Mas mesmo com todo esse sofrimento, a Letícia tem uma força, que é difícil, é difícil encontrar, em alguém a força que a Letícia tem. Fui visitar ela quando ela estava aqui no regional, e você vê ela, você não acredita no que ela está passando, porque... Você falou com ela? Falei com ela. O Grilo, traz um lenço lá pra dona Erika, por favor. Porque mesmo nessa situação, ela continua do mesmo jeito, com aquela com aquele espírito bom, com aquela vontade de passar uma alegria. De criar a filha, né? E o sonho dela, ela falou assim, Erika, eu tiro forças por minha filha, pela minha filha. Quero ver minha filha adulta, quero ver minha filha casar, quero ver minha filha se formar, eu quero ver tudo isso. E por ela, eu estou aguentando tudo. Que coisa, É. Triste isso. Então, ela falou assim, nada me importa, já tirei o seio, nada me importa. Sabe? O momento mais ruim e difícil são as dores, né? Principalmente dos ossos, que não tenho o que fazer. Aham. E é isso, e a vontade dela agora, né? É vir pra cá. Imagina, numa época do ano, independente se é Natal ou não, mas você está longe da família, está sozinha, né? A família não tem condições de estar junto. Até o marido já parou a vida por conta disso, né? Não consegue trabalhar, é extremamente abalado, toda a família, né? A gente que é amigo, que não convive tão próximo, a gente sofre, a gente sente, imagina a família. Eu não posso ver mulher chorar que eu também choro. E a sua, então? Tá bom. Mas nós temos como, pelo menos, né? Nós temos como, pelo menos, amenizar. Amenizar o sofrimento dela. E dona Erika Fernanda, olha, é 3.500 reais que ficou estimado a vinda dela de lá pra cá. Que ela tem que ver, inclusive, acompanhada de medicamentos, inclusive. Dona Erika, ontem, à noite, falou comigo, e falou, eu vou dar 250 reais pra pra gente ajudar a Letícia vir pra Campo Grande. É claro que eu não posso ficar atrás de tá aqui junta com seus 250, tá aqui, idiota, mais 250, que eu tenho uma carteira mágica, você sabe, quanto mais eu tiro, mais entra. Então, mais 250 mil, falta 3 mil reais pra gente... É o Caetano, né, da Toyota. Exatamente, o Caetano da Aliança Toyota Sorra e Lux doou mais 50 reais, falta 2.950 reais, e os telefones que nós temos aqui, 3349-1240, já está liberado pra vocês, pode falar com a nossa secretária, é a Rayane, né, o... É a Rayane B. Rayane. Isso. Os telefones do GG, passa aí seus telefones. O meu aqui da técnica é o 3044-101-9, e nós temos aqui, né, o nosso WhatsApp, que é o 999-83-101-9. pra facilitar, vamos pedir pra pessoa que ligar, falar só o nome e o telefone, não precisa passar o endereço pra não tomar tempo? A gente volta e liga. E a gente retorna depois e pega certinho os dados, o endereço da pessoa, né? Mais ágil. Bom, de 3.500, já caiu pra 2.950, já apaguei a minha parte, tá aí, se no recibo, tá bom. E eu espero que você no secretário nisso daí. Eu vou. Eu vou lá com o maior prazer. Muito bom. Tá aí, dona Érica Fernanda, é um momento de, é um momento de ternura, é um momento de sofrimento de alguém, que a gente não tem como não deixar de tomar providência, que a gente não tem como deixar de deixar isso pra depois. Eu acho que o programa faz parte de tudo isso, o programa, nós temos um programa alegre, às vezes triste, às vezes bravo, mas nós, é Natal. É isso que eu quero que você entenda. Se você é comerciante, se você é industrial, se você não é, se você, eu dou, olha, eu dou 20, eu dou 10, eu dou 5, eu dou 1, eu não tenho dinheiro pra dar, bota a mão aí em cima do rádio, faz uma oração nesse instante, porque nós estamos trabalhando pra que alguém possa pelo menos fugir do sofrimento, não é? Porque depois ela vai ter que voltar para o hospital, porque lá, devido aos recursos, virou a casa dela. e ela vai continuar, vai vir, vai ficar e vai voltar pra longe da família. Eu fico muito, muito triste com tudo isso, mas nós vamos começar, ô Grilo, por favor, vê se, se começou a chegar doações aí no 3349-1240, vai passando aqui pro estúdio, pra gente dar ritmo a esses pedidos que vão, por certo, acredito, que será atendido, mas são sete e cinquenta e cinco, eu tenho pouco tempo, eu tenho dez minutos pra chegar àquilo que a gente quer e isso não interfere pra vocês que estão em casa respondendo a nossa pergunta de hoje sobre a sexta-feira 13, o que você acha da sexta-feira 13? dia normal, dia de sorte, o dia de azar, é só você continuar participando aqui na viamorena.com, mas eu preciso trazer esta senhora para Campo Grande, dona Letícia, e vamos fazer isso, de alguma forma nós vamos fazer isso, se você nos ajudar, nós vamos fazer muito mais rápido do que qualquer pessoa possa imaginar, se você não nos ajudar, nós vamos continuar pedindo aqui para que Deus ilumine aqueles a quem não vai fazer a menor falta, né, para que eles possam fazer suas doações aqui no nosso programa. eu confesso que durante o ano eu pedi muita coisa, mas eu nunca pedi tanto quanto agora por causa da época do Natal e por causa de um fato como esse que é muito triste, você querer vir para viver talvez o último Natal com a sua filha que é o caso da dona Letícia então já tivemos aqui eu dei 250 dona Érica deu mais 250 são 500 reais o Caetano da Aliança Toyota só Hilux já deu 50 2,950 nós temos mais outra doação de 300 reais olha aí 300 reais é uma pessoa nós não vamos dizer o nome da pessoa então de 2,950 faltam 2,650 reais 2,650 reais se cada um der nem que seja uma pequena quantia não é claro que nós vamos chegar aquilo que a gente necessita para trazer dona Letícia de volta a Campo Grande chegou aqui uma lista de doadores a Maria de Fátima doou 50 reais obrigado Maria Deus lhe pague o Gilmar da fábrica de ô Gegê vou ter que fazer um curso aqui para fábrica do que? fábrica de casinhas B ah fábrica de casinhas ele sempre participa com a gente aquelas casinhas legal obrigado Gilmar Deus lhe pague lhe pague mesmo não estou conseguindo ler é letra da dona Érica vai ter que fazer não vai ter que fazer um curso para Elaine quem que é esse daqui? Eleni Eleni doou 200 reais obrigado Eleni Deus lhe pague Deus lhe pague mesmo o Jorge Otubo doou 100 reais meu amigo querido Jorge Otubo quando me encontra é abraço pra lá abraço pra cá obrigado Jorge ouvinte carteirinha nosso né Deus lhe pague doou 100 reais o Éder ligou pra cá e doou 50 reais obrigado Éder Deus lhe pague o Gilberto ligou pra cá tem que pegar tem que avisar pra pegar o número dos telefones esses daqui estão sem números de telefones pegou lá tá então vamos lá o Gilberto doou 100 reais muito obrigado Gilberto Deus lhe pague o Mário doou mais 50 reais muito obrigado Mário Deus lhe pague avisa aqui só pra agilizar pra gente aqui na parte técnica né pessoal não mandar áudio né mandar só o texto assim que a gente fica mais rápido mais rápido o Fábio doou 50 reais obrigado Fábio Deus lhe pague o GG na live tem doação doar 100 reais Rosângela Medina Rosângela Medina deixa eu daria Macaúba ah sim a Rosângela Medina isso Rosângela Rosângela marca Marcaúba isso 100 reais Marcaúba obrigado Rosângela Deus lhe pague Deus lhe pague olha gente vocês talvez vocês vocês sabem é do que nós estamos falando é é de unir uma família nem que seja pela última vez então eu vou até fazer as contas aqui enquanto vocês continuam ligando os telefones é o 3349 1240 o 3044 101 9 o nosso zap 9998301 9 tá liguem mas vamos ver aqui 50 100 300 400 500 600 700 800 reais 800 reais 2.650 prestem atenção menos 800 reais então vai faltar 1.850 reais com 1.850 reais a gente traz dona Letícia para Campo Grande meu irmão tá coçando eu acho que eu vou ganhar dinheiro mais dinheiro não não aguento vou pôr no bolso o Edmundo Galindo bom dia B a dona Erika tem um número de conta bancária para que pessoas possam encaminhar a doação para a compra da passagem da dona Letícia olha eu acho melhor vocês fazerem o que a maioria tá fazendo ligue ligue pra cá passe um zap a gente vai mandar buscar o esposo da dona Letícia vai buscar todas essas doações Salvador doou 50 reais muito obrigado Salvador Deus lhe pague a Rosângela ligou pra cá doou 100 reais o Rafael comovido com a história veio aqui e trouxe mais 50 reais então de mil oitocentos e cinquenta menos duzentos reais falta exatamente mil seiscentos e cinquenta reais vamos lá enquanto você vai contabilizando vou passar aqui da minha parte aqui do nosso lado da técnica é o seguinte tem alguns que não vou falar o nome porque pediu pra não se identificar tá bom? então nós temos aqui uma doação de 50 reais o Nery Gaúcho vinte reais vinte o Márcio cinquenta reais tem mais uma doação de cinquenta reais que identificou também outra que não se identificou de trinta reais pessoal lá da KV Veículos cem reais inclusive eles sempre participam com a gente aqui nas campanhas também obrigado Deus recompense a todos quem mais? tem mais aqui uma também que não se identificou de cinquenta reais a Sônia Pires cinquenta reais o Joel cinquenta reais e também aqui a Marineide Marileide cinquenta reais cinquenta? isso tá deixa eu amar aqui cem duzentos trezentos quatrocentos quinhentos reais então nessas doações quinhentos reais muito obrigado Deus recompense a todos aliás quinhentos e trinta reais porque chegou uma doação aqui também do Cacildo Iga muito obrigado Deus recompense a todos vocês olha então tá faltando aqui mil cento e vinte reais com mil cento e vinte reais a gente traz dona Letícia prepara aquela musiquinha do Sena porque a hora que cruzar a barreira nós vamos anunciar vamos encerrar a campanha então vamos lá mil cento e vinte reais Sueli Figueiredo no Facebook vai doar cem reais já passei por isso com minha irmã e sei o que é sentir na pele dona Sueli Figueiredo olha que coisa é tá no Facebook tá muito obrigado Sueli Deus lhe pague chegou mais chegou mais aqui vamos lá agradecendo também aí a auxiliadora que doou cinquenta reais cinquenta o nosso ouvinte Valdecir cinquenta reais também cinquenta o Coalhada o Coalhada é o ouvinte todos os dias aí da Sotef né cinquenta reais também cinquenta e o Luiz Rodrigo cem reais cem reais bom vamos ver cem duzentos trezentos e cinquenta trezentos e cinquenta vamos lá cinco eh cinco sete sete quatro para onze sete tá faltando setecentos e setenta reais pra encerrarmos a nossa campanha de hoje tá chegando oito horas e cinco minutos com setecentos e setenta a gente vai mandar buscar a dona Letícia vamos então o Edilson um minutinho só GG vai lá o Edilson doou cem reais o nosso querido Major Penrabel do Corpo de Bombeiros doou cinquenta reais a Leonice doou mais cinquenta reais então são duzentos reais tá faltando quinhentos e setenta reais pra cruzarmos a barreira da 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 do fim desta campanha de amor de carinho de solidariedade pessoas que tiveram pessoas com câncer na família sabe o que isso significa obrigado Índio que colocou aqui campanha vamos trazer a mamãe de volta pra casa muito obrigado é isso aí é o carinho de todos nós fazemos rádio porque a gente gosta de fazer rádio nós somos apaixonados por essa coisa não dá pra ver dá uma olhada não sei o que chega tá arrepiado aqui é emocionante é arrepiante mesmo você falou no finalzinho aí disparou nosso zap aqui sabe aquele negócio que parece que tava preso disparou de uma vez aqui em reta final a Érica tá anotando aqui já inclusive as pessoas que estão participando conosco aí pegando o telefone depois a produção vai entrar em contato com vocês nós vamos fazer porque agora o horário nosso é corrido então não tem como a gente responder pelo WhatsApp aqui tem mais doações mais doações chegando tem aqui a Érica dá pra falar aqui Érica na verdade aqui eu já posso faltou quanto você falou quinhentos e setenta com quinhentos e setenta encerra a campanha quinhentos e setenta quinhentos e setenta né a gente vai anotar tudo é lógico né Érica mas eu já posso soltar a musiquinha aqui viu por favor então solta pelo que eu vi ali clica lá Érica naquele ah tem uma doação boa aqui eu acho que a gente já pode soltar a musiquinha viu Érica então vamos lá vamos lá terminou a campanha já terminou a campanha gente é é eu fico muito emocionado com tudo isso porque vocês nunca deixaram de nos ajudar é muito gostoso é muito bonito isso é muito bom isso é muito bom é uma ação de Natal Dona Letícia vai vir pra casa graças a todos nós eu, você, Gegê, Índio, Grilo Dona Érica a Rayane a rádio aos nossos doadores muito obrigado a todos vocês o nosso carinho o nosso amor a vocês e esta mulher de 40 anos sofrendo dores horríveis com câncer uma filha de 14 anos há 5 anos lutando agora o estado dela já agravado vai vir pra Campo Grande conseguimos aliás conseguiu mais de 3.500 reais mas se mas as doações que chegaram eu vou encaminhar todas pra elas olha aqui o Expedito alô Chará um abraço mandou mais 150 reais então agora nós já entramos no no saldo positivo mais 150 obrigado Expedito Deus lhe pague olha podem parar as doações podem parar as doações o que chegou até agora nós vamos juntar pra entregar pra pro esposo dela recolher né o Edmundo Galindo perguntando se Dona Érica tem tem a conta você pode ligar aqui na rádio aqui né essas são as as doações que chegaram muito obrigado a todos vocês legal muito bom chegamos então a a eficiência disso daí nós conseguimos todos juntos minorar o sofrimento chama o Major Penha Rabel pra mim o Grilo por favor conseguimos minorar o sofrimento de todos vocês toca essa música aí toca o coração desse povo é Natal é Dezembro deixa tocar GG esse é mais um ato de solidariedade muito obrigado a todos vocês que colaboraram conosco campanha de sucesso vamos trazer esta esta querida senhora Dona Letícia né está internada em São Paulo no Hospital Instituto Brasileiro de Câncer lá da Moca pra passar o Natal com sua filha com todos os medicamentos não é vai ter um Natal muito bom né porque vai estar em família muito obrigado a todos vocês pelo carinho muito obrigado Obrigado.